Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos na Clínica da Alma, nessa participação nossa de às 18 horas, trazendo sempre um conselho na Palavra de Deus para a sua vida. E antes de trazer aqui o conselho, eu quero trazer uma palavra para você. Você sabe que um dos maiores questionamentos da vida de nós crentes é com relação às lutas que nós enfrentamos. E muitas vezes isso abala a fé. Algumas pessoas chegam ao ponto de abandonar a fé. Isso mesmo, negar a Jesus Cristo, não vou mais ser crente, está muito difícil. E deixa Deus de lado e passa a enfrentar a vida sozinho e por causa disso vão sofrer consequências terríveis. Mas eu queria trazer aqui uma palavra para vocês, para nós meditarmos nesses três versículos. Primeiro Marcos capítulo 1, versículo 35. A Palavra de Deus diz, Aqui mostra que Jesus Cristo vivia todos aqueles conflitos de perseguições contra a vida dele, contra a vida dos seus discípulos E em determinado momento ele tinha que se isolar. Você veja que a palavra diz, ficar num lugar deserto. Onde ficou orando? Nós precisamos disso. Do momento de introspecção, do momento de nos interiorizar, do momento de nos reunirmos com Deus Para com Deus falar sobre as nossas crises, nossas angústias. Também Mateus capítulo 4, versículo 1, diz, Então Jesus foi levado pelo Espírito. Veja que o Espírito está com E maiúscula, é o Espírito Santo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui você vê uma preparação de Deus, pois o ministério de Jesus Cristo estava começando E Deus o estava preparando para os embates que ele iria enfrentar durante o seu ministério Todas as oposições, todas as perseguições, tudo que ele iria enfrentar Deus mandou ele enfrentar logo o maior de todos os inimigos, que era o próprio Satanás E quem foi que levou Jesus para ser tentado? Quem foi que levou Jesus para este embate? O Espírito Santo levou. Isso nos faz entender que há momentos em nossas vidas que as lutas, elas são permitidas por Deus Deus permite as lutas para nos preparar para coisas maiores Entenda isso, nem sempre a situação que vem para você é um castigo Ah, eu estou sendo castigado por isso ou por aqui, não Às vezes é Deus te preparando para coisas maiores E por último, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 1 Coríntios 16, 13 diz Aqui a palavra de Deus está nos exortando a nos mantermos firmes, termos coragem e acima de tudo, vigilante O que é vigilante? É observando, porque a palavra de Deus nos diz que o nosso adversário, o diabo Anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar Então nós temos que estar vigilantes, porque às vezes ele está preparando um golpe Uma bandeja sedutora para nos tirar da presença de Deus E nós temos que estarmos vigilantes para não cairmos nas tentações Nas ciladas que ele prepara Essa palavra é para a sua vida É para edificação da sua alma Muito bem, amados, queridos, nós vamos passar agora para o aconselhamento Tem aqui um pedido de conselho em texto É o pedido de uma irmã A irmã Está falando sobre Uma questão que ela tem com a pastora dela Ela disse Pastor, eu estou numa igreja E eu entrei em conflito com a pastora da minha igreja Nós discutimos E eu percebo que o marido dela apoia tudo que ela faz Mas isso não ajuda a igreja Porque eu mesmo entrei em conflito com ela E agora quero sair da igreja Mas Deus me manda ficar lá E eu não sei o que é que eu faço Eu queria saber, pastor, se eu devo sair Se eu devo ficar Em que situação está Eu queria um conselho do Senhor Que o Senhor é pastor e sabe me aconselhar Amém, minha amada Amada, quando nós entramos em conflito com os pastores Tem um modo muito simples de resolver É você pedir perdão Mas eu não errei, mesmo sem errar Isso chama-se princípio de honra Se os irmãos e as irmãs soubessem O quanto é importante Respeitar os pastores Isso para Deus Vocês evitariam muitos problemas Agora uma coisa eu lhe digo Se você está numa igreja E você está lá como uma pedra de tropeço E você está lá incomodando É melhor que você saia Para que? Para que a obra não pague Pela sua presença ali Porque tem gente que cria problema com o pastor E sai falando para todo mundo E fica aquele clima horrível dentro da igreja E essa pessoa acaba cometendo o pecado De levar outras pessoas a também falar mal Do pastor, da pastora Ou de outro qualquer membro E você passa a ser uma pessoa usada Pelo diabo para atrapalhar a obra Então o que é melhor? Sair Existem muitas igrejas Sai e vá para uma outra igreja Mas não fique dentro de uma igreja Sendo alguém que está atrapalhando a obra Porque isso pode lhe custar caro Deus pode lhe cobrar por isso Porque Deus Ele faz As observações com relação à igreja Sempre para o pastor Que na Bíblia Sagrada Deus chama o pastor do anjo da igreja Anjo é quem? Quem guarda a igreja Então você entrar em conflito Com o anjo da igreja Isso pode lhe trazer sérios problemas E talvez você venha padecer Por causa disso Então o aconselhamento que eu dou é Se é de você ficar numa igreja Tendo problemas E sendo problema É melhor você se ausentar Peça a bênção ao seu pastor Pastor, eu estou saindo Não dá mais para mim ficar aqui Eu agradeço Pelo carinho Pela atenção desse tempo Mas eu vou procurar uma outra igreja para mim Tudo bem Igreja As pessoas mudam de igreja Eu mesmo já passei por quatro igrejas As pessoas mudam de igreja Você tem que entender isso Não é obrigado você entrar numa igreja E ficar nessa igreja Até o dia do arrebatamento Ou até o dia que você morrer Porque igrejas são muitas Mas o Deus é um só Jesus Cristo é um só E Senhor de todas as igrejas Porque todos esses rebanhos Que hoje estão às vezes divididos Serão reunidos na presença do Cordeiro de Deus A igreja é dele Ele é o noivo Ele é que vai assumir as bodas Com essa igreja O casamento Amém, amada? Deixa eu trazer aqui um Um pedido de conselho em áudio Boa tarde, meus irmãos do Calcente Pastor Chico Pastor Arranza Pastor Arranza Pastor Arranza Meus irmãos A paz do Senhor A paz Eu gostaria de pedir um conselho ao pastor Chico Né? Um conselho ao pastor Chico Em relação ao meu casamento Pastor Eu estou passando por um momento muito difícil Da minha vida Né? No meu relacionamento Com o meu marido E envolvendo a ex dele, né? Que nunca nos deixou em paz Peço o conselho ao pastor Diretamente da palavra Que o pastor me dê um conselho Que possa confortar meu coração Me dar mais esperança Né? Porque eu creio que Deus é comigo Deus é na minha vida Porque se não fosse Deus na minha vida Eu já teria desistido de tudo Né? É que o pastor O filho dele Ele tem um menino de 13 anos Mas não é filho de sangue E nem registrado pelo nome dele Porque a mãe não permitiu que ele registrasse Mas foi ele que criou Desde quando eu passei a morar com ele Que esse menino dele vem É... Tipo assim Causando um problema em relação a mim Que vem me magoando Vem me fazendo sofrer Eu peço... É... Aí... É... Desde o dia pra cá Também Que veio acontecendo muitas coisas Eu fiz uma estrufa Né? Aí ele pegou Roubou minha estrufa A primeira, a segunda Quando foi a terceira vez Eu não aguentei mais Ficar calado Peguei Aí minha sogra conversou com a mãe dele Aí a mãe dele veio aqui na minha porta Né? Pra saber Mas só que ela não veio Pra procurar saber O que foi que aconteceu Ela veio No momento exato Que meu marido estava em casa Já pra procurar confusão Porque meu marido não gosta De barraco E... Ela veio procurar confusão Aí ela começou Eu disse a ela Minha filha Você conhece o seu filho Você sabe muito bem Como ele é Né? Então Aconteceu isso e isso E resumindo Pastor Eu saí como errada Além dele roubar meu chifre Porque o meu marido Não acreditou em mim Meu marido Não disse coisa na frente dela Que Agradou a ela Né? E ela ficou rindo da minha cara Quando eu estava falando com ela Eu disse E ela estava na presença do seu Congregando na mesma igreja que eu Eu disse a ela Minha filha Não faça isso Porque Deus está vendo E eu tenho um joelho Que ora todas as noites E Deus não vai me desamparar Porque Deus sabe Que eu estou inocente Deus sabe que Tudo isso que está acontecendo É injustiça contra mim A minha pessoa E na mesma hora Deus desfez o mal Que ela veio fazer aqui Na minha casa Ela chegou e disse Minha marida E essa mulher Que disse que é pra sua vida Se insinuando pra ele E ele em momento nenhum Me defendeu Das acusações dela Em momento nenhum Ele disse nada Né? E isso me magoou Pastor Porque eu esperava Mais dele Né? Mas enfim Desde então Ela não deixa Ele em paz Ela fica mandando mensagem Pra ele pedindo coisa Até inventar Que o filho tinha Deslocado a coluna Ele inventou Mandou uma receita falsa O meu marido Disse a ele Você não vai comprar remédio Porque o dinheiro é pra ela Ela quer dinheiro pra ela Viu? Aí ele pegou E não mandou Eu também não sei Se ele mandou ou não Porque eu não tenho Acesso ao celular dele Ele bota assim Eu não sei Acesso ao celular dele Mas eu tenho certeza Que ela tem contato Com ele, pastor E ela tá querendo Afastar a gente Como ele tá brigada Por essa situação Que o filho dele Vem aqui tomar café Não tem necessidade De ele vir aqui Porque ela trabalha, pastor E ela deixa o menino Passar necessidade Passar fome Ela vai pra academia Ela agora saiu Da presença do senhor, pastor Ela tá bebendo Com as amigas E deixa o menino Passar necessidade Mas eu não tenho culpa Ela tem que fazer O papel dela de mãe Porque eu sou mãe Eu jamais vou deixar Meu filho passar necessidade Porque eu de nada E se a gente fizer O papel dela Ela nunca vai cuidar do filho É isso que eu tenho Que botar na mente dele Porque se ele ficar Fazendo o papel dela Ela nunca vai Fazer o papel dela de mãe E tá errado, pastor Ele tem que fazer O possível por ele agora Agora ele tem uma filha De um ano E alguns meses Minha filha vai fazer Dois anos agora em agosto Minha filha é pequena Que é filha dele Né? E ele tem E a família aqui é grande A despesa dele é maior Eu ajudo ele aqui de casa De um jeito ou de outro Eu ajudo E a despesa dele é maior Não tem mais necessidade De ele ficar mandando Merenda pro filho Dando as coisas ao filho Porque o filho dele Ter contato com o pai dele De sangue E já foi Passar uns dias Na casa do pai dele E não falou nada pra ele Não comunicou nada pra ele Eu disse Ele é desse jeito Que ele gosta de você É desse jeito Que ele disse que Sente amor por você Que nem te comunicou Que ia passar uns dias Na casa do pai de sangue Você só tá sabendo Através de mim E eu falo a ele Pedrinho Esse menino não gosta de você Ele só tem interesse Nas suas coisas Como é verdade Pastor A mãe dele também fala A ele abre os olhos dele Mas ele não quer enxergar a verdade Até quem tá de fora Ver que esse menino Não gosta dele Mas enfim Pastor Me dê um conselho Em relação a isso Porque já não tá aguentando mais Eu peço a Deus Sabedoria todos os dias A suportar isso Né? Porque Meu casamento Tá por um tris Eu não Tem coisas que eu não gosto De ficar calada Eu não gosto de comer As coisas caladas Pastor Que eu me sinto mal Eu tenho problema De ansiedade Qualquer coisa Eu passo mal Né? Mas Deus é comigo Deus é na minha vida Pastor Eu tenho um propósito Com o Senhor Pela restauração Do meu casamento Que da vez Que eu me separei dele Aí Eu fiz um propósito Na casa do pai Que se Deus restaurasse Meu casamento Eu iria Sempre Tirar 10% Do meu dinheiro Que eu ganho Pra casa do Senhor Como eu faço Todo mês Com muito tamanho Com muito caro Porque eu sei Que esse dinheiro Salva vidas É uma obra Que nasceu do coração Do nosso Deus E eu não me arrependo Nenhum só o dia Eu queria ter mais Pastor Pra contribuir Com sua casa Né? Então eu peço Conselho ao pastor Porque essa mulher Tá sendo satanás Na minha vida E ela veio pra Cairul Pra que é onde eu moro Pastor Ela veio pra aqui Saiu de lá Onde ela tava Ela veio pra aqui Pra cá Nós era um juízo Eu disse Ela minha filha Você saiu Da onde você tava Pra poder vir Destruir meu casamento E dito certo Que teve uma irmã dela Que disse a ela Que ela tava vindo Com o diabo dela Pra destruir meu casamento A própria irmã Disse isso Porque a irmã Conhece ela E ela lá Onde ela tava Ela destruiu Um casamento Pastor Né? Mas Deus desfez Todo o laço De inimigo Deus desfez Tudo Mas eu tenho medo Porque já que ela Saiu da presença Do senhor Eu tenho medo De abusar ela Pra ela seduzir Meu marido Né pastor? Porque a carne do homem É fraca Ainda mais ele Que não tá Na presença Do senhor Mas eu creio Que meu marido Servirá o senhor Pra um A glória Do senhor Pastor Eu quero descer as águas Aqui onde eu congrego Não posso descer as águas Porque eu não sou casada Mas eu tô Na minha santa ceia Na igreja Pão da vida Todo mês Eu tô na minha santa ceia Eu quero te agradecer Pela sua atenção E pelo carinho De vocês Pastora Angela De Jesus É lindo Que Deus abençoe A tua casa E tua família E pastora Gensanete Um beijo A todos vocês E obrigado Por tudo Amém 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 Quero aqui Antes de aconselhar Mandar um abraço carinhoso Pra irmã Mara Barros Deus abençoe Sua vida Minha amada Abençoe Todos os dizimistas E ofertantes Desta obra Queria dizer Pra irmã Pedir o conselho Irmã A palavra de Deus Diz que nós devemos Viver em paz Com todos E quando nós amamos A pessoa Que está na nossa vida A gente vai procurar Fazer tudo Pra que essa pessoa Tenha paz Tenha paz Porque a vida Olha A nossa vida Já tem tanto problema Além dos problemas Além dos problemas Que nós temos Na vida Com a família Com o trabalho Com a própria Sobrevivência Buscando ganhar o pão De cada dia Ainda tem uns problemas Ainda tem uns problemas Amarga Saiba 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 Conduzir a situação De uma maneira Mais amorosa Mais calma Mais tranquila Pra que seu marido Se sinta bem Se sinta bem Ao seu lado Sabe A palavra de Deus Diz que nós Vencemos as coisas Não é com discussão É sem palavras É Deus que fala por nós Ah, mas eu vou ser besta Essa pessoa vai fazer De mim o que quer Não Não é que você vai ser besta Nem vai deixar as pessoas Fazerem de você O que querem É que você vai ter O fruto do Espírito Santo Chamado longanimidade Longanimidade fala de longo De extenso Quer dizer, paciência Que é outro fruto Do Espírito Amor Até porque Quando a gente Cria o problema Com a pessoa Que está dentro Da nossa convivência Só vai piorar as coisas Olha aí Como a mãe dele Veio pra piorar a situação Então haja com sabedoria E Deus lhe concederá Vitória E eu quero aqui Até mostrar pra você Aqui Uma Uns versículos bíblicos Provérbios 15 33 Diz o temor Do Senhor Ensina a sabedoria E a humildade Antecede a honra A palavra está dizendo Que quando a gente É humilde A gente vai ser honrado E Mateus 5 5 diz Bem aventurados Os humildes Pois eles Receberam a terra Por herança Não torne Não torne pior A vida do seu marido Seja humilde Deus vai Lidar Aquilo que você está buscando É Faça com que seu marido Sinta que você é uma mulher De Deus Que ele veja em você Uma mulher paciente E eu estou aconselhando você assim Porque eu vivi isso Com a minha esposa Com a pastora Jossanete Que teve paciência Para lidar com os meus Onze filhos Você está só Com problema com esse aí Um só E ela que foi onze Então assim Mas ela hoje É amada por todos É respeitada por todos Mas ela pagou um preço alto Aí você Pastor Eu tenho que pagar esse preço Tem minha amada Tem que pagar esse preço É preciso Olha Filipenses 2 3 Não façam Por ambição egoísta Ou por vaidade Mas Humildemente Considere os outros Superiores a você mesmo É a palavra de Deus Para a sua vida Espero que você receba E que você se sinta Muito bem Com essa palavra Eu quero orar agora E nessa oração Eu quero pedir a Deus Quero pedir a Deus Que visite Visite os nossos corações Paizinho querido Deus amado Ah pai Como nós precisamos Da tua direção Como nós precisamos Do teu olhar Misericordioso Pai É muito difícil Aprender a viver Cada dia Uma nova lição Um novo ensinamento Nos ensina Deus A viver Na tua presença Nos ensina A sermos mansos Humildes De coração Que os frutos Do teu santo espírito Faça parte Das nossas vidas Deus Guarda meu pai De todo perigo De toda maldade Todos que fazem parte Da nossa família Do nosso ciclo De amizade E obrigado por tudo Eu peço Deus Que o Senhor Abençoe Cada irmão Cada irmã Que acompanha Esse ministério Pão da vida Que nos ajuda Com seus dízimos Suas ofertas Que o Senhor Possa Abençoá-los Poderosamente Deus E fazendo com que O amor Nasça em seus corações Obrigado Deus E abençoa todos Que tem votos E propósitos Com esta obra E que ajuda Esta obra Boa noite Deus abençoe A sua vida Fique com esse hino O amor É o maior sentimento O amor Navega Procurando Corações O amor É um dom Divino O amor Tudo sofre Crer e suportar O amor É paciente O amor Sabe Esperar O amor É de ficar O amor Não faz o mal O amor Unha os corações Me dá esse amor Oh meu Jesus Eu quero ter Na minha vida O amor Transforma Vida Seja e transforma A minha Em reino Do nosso Senhor Só o ex-lare Dos reminos Aquele que tem O amor E é o escolhido E é o escolhido O amor é o maior sentimento Eu quero ter A minha vida O amor Transforma Transforma a vida Transforma a vida Deixe transformar A minha Em reino Do nosso Senhor Só o ex-lare O amor O amor É paciente O amor Sabe Esperar O amor É de ficar O amor Não faz o mal O amor O amor Unha os corações Me dá esse amor Oh meu Jesus Eu quero ter Na minha vida O amor Transforma Minhas vidas Seja e transformar A minha No reino Do nosso Senhor Só o ex-lare Entrará Os reminos Lavado E comprado No sangue De Jesus Dá esse amor Oh meu Jesus Eu quero ter Na minha Minha vida O amor Transforma Minhas Seja e transformar A minha No reino Do nosso Senhor Só o ex-lare Os reminos Aquele que tem O amor E é o escolhido O amor A razão Da vida Pois sim Seja e transformar De tudo É o amor É o amor O que é isso?